Onde Dona Graça veio de Juazeiro do Norte para fazer um agradecimento à menina Benigna por uma graça que ela recebeu. O que é mais interessante nessa graça que Dona Graça recebeu é que ela não tinha vindo ainda aqui. E uma vizinha e um vizinho vieram um dia e levaram água da Cacimba que é logo ali embaixo, a Cacimba. E deram um pouquinho dessa água para Dona Graça. Dona Graça, o que a senhora fez com essa água que a senhora recebeu? Essa água eu recebi por minha mãe, né? Eu disse não dela, de um vizinho lá de casa, que veio para cá. Aí eu não estava nem sabendo que eles tinham vindo. Aí eu estava com... tinha nascido um caroço, né? Um caroço. Aí esse caroço doeu muito para estourar, passou muitos dias. Tomei muitos remédios, tomei tibióticos, tomei muitos remédios. Botei remédios do mato, todo tipo de remédio. Do mato, óleo de piqui, óleo de copaíba, muitos óleos, né? Que me ensinaram, eu botei. Foi dar pimenta, pordeiro, com azeite, tudo eu usei, né? Para ver se estourava. E esse caroço não estourava. Um dia eu fui na rua com muita dor, cheguei e ele estourou. Quando ele estourou, ele saiu muita coisa de dentro, né? Muito sangue pisado, muito pus. Aí ele ficou aberto, né? Eu pensando que ia sarar, logo ia fechar. Já tinha estourado, né? Tinha passado as doz, já as dozonas grandes. Mas ainda sempre doendo pouco. Aí eu cheguei um dia e minha mãe disse, ó, graça, se o Sissi Mazé for em Santa Benigna e trouxe a água, tu quer um pouquinho? Eu disse, ah, Maria, quero demais. Aí ela botou na garrafinha, eu estou lá em casa. Eu não usei mais dessa água, eu só usei uma vez. Eu botei uma vez. Quando eu botei, na mesma hora que eu botei, o caroço já fechou. Ele tampou e até hoje, sarou. Aí eu prometi a ela de vir aqui visitar a igreja e aqui o lugar dela. O local do martírio. É, o local. E vim, graças a Deus, estou muito feliz por eu ter alcançado essa graça, né? Por Deus e por ela, né? Amém? Amém. No dia 25 de abril, aonde seu Francisco, que também é de Juazeiro do Norte, veio aqui para fazer um agradecimento à menina Benigna. Seu Francisco ainda não entrou em detalhe do agradecimento dele, mas agora ele vai explicar um pouquinho o que aconteceu com o senhor, seu Francisco. Bom, é o seguinte, um tempo aí, eu sempre trabalho com as caixas e eu baixei a cabeça numa virga, né? Sim. Eu baixei a cabeça na virga e essa minha cabeça, eu desmaiei, eu desmaiei. Mas na hora que eu tornei, que a minha esposa me acudiu, e que eu tornei, que eu já estava na calçada, eu disse, eu pedi essa da Benigna, eu estou até emocionado. Eu pedi a ela que se eu me curasse, eu vinha pagar a promessa aqui, né? Aí, eu, eu, em casa, no dia que a minha esposa ganhou essa água, no mesmo dia que ela passou a água no caroço dela, eu passei na minha cabeça com algodão um pouco, e os caroços, eu tinha muito caroço na minha cabeça, ela abaixou os caroços, minha dor de cabeça passaram, e me orou, então, felizmente que tinha, imediato, imediatamente, me permiti a santa Benigna, que eu vim aqui pagar, fazer esse agradecimento a ela, me pagar a minha promessa aqui, que eu vim, eu me desamou, nós vamos lá pagar, depois desse ano, na entrada do ano novo, eu, o dinheiro vai me dar uma graça pra mim lá, e ele me deu, e eu estou aqui pra pagar a minha, a minha promessa com ela, eu estou emocionado, eu me desculpe, eu estava com a minha lágrima caindo, porque eu estou muito emocionado. Seu Francisco, o senhor, o senhor falou que só molhou o algodão, e passou sob o caroço. Os caroços, abaixaram os caroços. Sararam todos. Todos, abaixaram, minha cabeça era cheia de caroços, abaixaram os caroços todos, e sarou, então... O senhor é um reciclador. Sou. E hoje o senhor está agradecendo. É. Sim. Muito bem. Está feliz? Estou. Graças a Deus. E agradeço a ela. Aqui é a dona Graça, que é a esposa do seu Francisco, e foi dona Graça que deu, que recebeu a água de uma outra pessoa, e passou pro seu Francisco. Isso. Amém? Amém. Amém.